Tudo confortável, minha família estável, graças do meu trabalho e as notas O meu boot confortável, minha Lambo confortável Eu tô pisando confortável Geral, 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 geral Acabou, acabou, peraí, peraí, peraí Peraí, geral, eu falei geral, porque tem gente ali que não tá levantando a mão, mano É geral mesmo, pra passar a voz positiva pros MCs Certo? Eles, é a última da primeira fase Eles também que é a vibe que tava na primeira fase Então é a mesma vibe que eles merecem 3, 3, 1 Uma boa noite, batalha da aldeia É sempre bom estar aqui Essa merota eu já vou começar a bater Eu vou te abater, porque rima cê nunca soube fazer Então para e compara, vê como que o preto faz que ele é mais sagaz A função veio exercer Coisa que você não faz, só tem muito a aprender Eu não vou te repreender Só que cê vai aprender Festa junina até aprenda Cê só liga pra renda e você vai se render Pois isso não sabe fazer Eu brinco com os versos É pique o universo Cê não sabe o universo Eu sou bem mais complexo Eu faço o verso Então verse Com você eu não converso Cê só vai conversar com o meu converso Xeraga, uma pra cima Passa, vai, me vem Uou, 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 uou Passa pra ele Aí Aí, ó Aí, ó Eu converso com o seu converso Peraí, deixa só eu entender Mas quem falou que eu quero conversar com você Até porque você é chacota É conversa e é festa junina Preto hoje vai ficar na sola da bota Aí, fazer o quê? É sem caô Cê me ensina a rimar Nunca nem tive como professor Até porque eu vou ter que te explicar Pra tu querer passar alguma coisa Tenta entender Antes de ensinar Tu primeiro tem que aprender E é sem esperança Aprendi muito Preto ainda é apenas uma criança Até porque na versatilidade É criança que quer me bater Só não te bate Porque você é menor de idade Então se liga Eu vou ter que te explicar Se eu te bater não é nem polícia Você é presa pelo conselho tutelar Você é louco, meu É uma agressão, hein Barulho para as imbas do preto MC Barulho para o Merak Merak 1x0 terminou Começa 30 segundos Geral, com a mão pra cima Geral, 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 geral Vem, vem, vem Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Aí Então se liga, preto, que não é dessa vez Assim como sua peita Hoje você vai puxar drez Até porque você é o que? No verso nós vai avante Vai puxar drez desesperado Não vai receber nenhum correio elegante Até porque não me convém Eu até falo que você rima bem Mas não me ira É festa junina, preto rima bem É mentira Ah, é fazer o que? Olha só na versatilidade Eu não sou cruel Mas tudo bem, você tá de xadrez Mas pra ti hoje eu não tiro o chapéu Vem com nós Vem, 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 vem É só mal ou menos, bruta, então aprende como é que faz Cê tenta fazer rima, só que nunca foi sagaz Aê, entende? Eu sou doente, não é cowboy, eu faço diferente Que quando eu faço freestyle eu já tô ciente Só que a cobra não tá no meu sapato, a cobra tá na minha frente Terceiro! 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 Penda papel e tesoura Pai! Bora, família, família rapidão, antes que essa aqui vai ser a última né Vai chegar na segunda fase já Família, quando é batalha temática, é uma vez que acontece né, concorda? É uma vez que acontece, tá ligado? Aí cê tem essa oportunidade de uma vez que tem, tá ligado? Vocês vêm aqui assim, a gente pede só a vibe, tá ligado? Não tô pedindo dinheiro, tá ligado? Pedindo um beijinho, um abracinho, ai pai! Não mano, tô pedindo só a vibe, um grito, tá ligado? Todo mundo em conjunto só grita uou E não é pra esguerir lá, se você falar uou, uou Todo mundo ao mesmo tempo vai passar a vibe pros MCs, tá ligado? Aí vocês não passam a vibe pros MCs, mano Os MCs também não vai ter como reagir, tá ligado? Porque querendo ele vai ter que sentir aquela energia boa e vai atacar o outro Agora ele sem receber essa energia, não tem como ele se atacar Demorou, mano? É uma temática, acontece uma vez, cês vêm uma vez na terça e não grita, mano Se fosse todo dia, eu entenderia Chegasse no domingo e tamo... Entenderia, mas é uma vez só, mano Dá pra recuperar a voz, né Bob? Não recupera? Então é isso? É o terceiro viola de Anacambu pra cima! É isso aí, mano! Sem miguelar a voz, hein? Sem miguelar a voz, hein, meu? E aí, 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 aí Aham, yeah, yeah, yeah É assim, então Yuri pediu pra levantar o braço Eu tô com os meus, ela não levantou Graças a Deus Aê! Aduado, aduado, igual a minha peita O seu dor é quadrado Mas isso aí não me convém Meu flow é quadrado, peraí Não tem? É brincadeira, sem besteira Eu só tô brincando Até porque no verso eu não me desacato Na sua frente tá a cobra Na minha frente tá um filhote de suricato Aê! Aê, faço freestyle e represento em cada track Represento os moleques Se é trap ou se é bumep Então o clima tá quente Pegue seu leque Cê quer me zoar Cê parece o espelho lá do Shrek Olha só nesse sussurro Eu sou o espelho do Shrek Na minha frente tá um burro Até porque você é um burro Não, peraí, é o filhote do Shrek Vai, faz um burro Lá, 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 lá Aê! Peraí então Ô, sou o burro Ô, sei, cão Shrek, cadê seu flow? Já chegou? Já chegou? Não chegou? Não chegou? Então cê tentou fazer limba Mas o facão chegou Cadê o meu flow? Cadê o seu talento? Nós vai avante Seu talento tá em tão, tão distante Aê, fazer o quê? Preto não se consiste Mas não é tão, tão distante Ele simplesmente não existe Aê, não existe A rima vai à tona E esse seu cabelo Parece aquele príncipe Que quer pegar a Fiona Aê, igualzinho Eu fico no caminho Ah, claro Fazer o quê? Cê tá de sacanagem Que tipo de gangster é você? O bigode é maquiagem Aê, fazer o quê? É do verso É o que resta Claro Tem que fazer bigode falso Pra combinar com a sua festa Vamos pra essa batalha Viva a vida louca É louco Mais dois juntos, vai Barulho para as rimas do preto Barulho para as rimas de Merak Vai, mais uma vez Preto Merak Merak, próxima frase Palmas no preto quebrado Olá Car Música Amor Legenda por Sônia Ruberti